Música Você chegou assim quando eu perdi Invadiu meu coração E criou a solidão Veio como um raio Entrou no meu pensamento Vem dar isso aqui dentro de mim E essa química que morou Foi o que se transformou Em amor incondicional Sensação fenomenal Passamos horas ao telefone Em cima de Ivan, tem o Alexandre Tem um cara de jeito aqui Fazem parte do grupo Zento Na central Zento Cinema E a gente tem feito Cinema aqui em Alagoas Sem apoio nenhum Sem nenhum apoio do governo metal E a gente tem feito De uma forma independente Até agora Então a gente também decidiu Um tempo atrás Criar o primeiro curso de cinema Para que a gente conseguisse Capacitar as pessoas Para as futuras produções Com violência de qualidade E tudo E a gente hoje Apesar de ser um evento simples Mas é um evento Onde a gente Além de lançar um filme Que é produto de um curso É o fechamento do curso de cinema O primeiro curso É a primeira turma Dessas pessoas aqui Que participaram Desse filme Teremos outro filme também Em setembro Que é o Chapeuzinho Rosa E o Superagente de Saúde Contra a DEM Então são já Dois produtos finais Desse curso de cinema E também Essas pessoas Que estão hoje Recebendo o certificado Vão receber o certificado É a primeira turma De Alagoas Que vai fazer Esse recebimento Então eu chamo Para a mesa Aqui As pessoas Algumas pessoas São importantes também Para esse resultado de hoje Vou chamar O diretor cinematográfico O escritor Também apresentador Augusto Simas Para a mesa Por favor Que foi um dos estretores Do filme Do diretor Do filme A gente vai receber Com a análise Por favor Certificado O certificado De Larissa Melo Ano Amar Pisco De Maria Larissa De Almeida Simão De Almeida De Almeida De Almeida A gente entrega para você O que você sabe De um pastor Eu mesmo vou entregar O que vai ser O José Jornal da Bacilha Cedrinho Jornal da Bacilha 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 Quero agradecer a Deus primeiramente, o Herbert, o Simas, o Ivan, que é uma pessoa incrível também. E eu quero agradecer de coração a todos os atores, as pessoas que participaram do curso, as pessoas que ajudaram também a construir com o Herbert, Ivan. A atriz principal do filme, Joselina Oliveira Lourdes, Joselina Lourdes. Parabéns, Almeida, parabéns a vocês, tenham certeza que vocês vão ver um grande trabalho, vocês vão sair daqui orgulhoso e um trabalho, uma história que é nossa. Bom, eu só quero agradecer, é bom vocês ver o trabalho chegar onde chegou agora. O ator principal, Tiago Risselli, cavalcante da Silva, Florevungo, nome artístico, Tiago Risselli. Tenham bons projetos, tenham bons artistas que estão aqui, muitos de vocês. Uns tem aqui também o nosso mediado. E está aqui também o nosso, assim, produtor, que está aqui sendo o nosso grande, assim, ator desse processo todo, que é esse filme que está sendo lançado hoje mesmo. Muito obrigado. Eu só queria agradecer, né, ao Propusendo, por ter aberto, assim, aberto essa oportunidade, né, pra quem queria começar. O que vocês verão aí? Estão meus amigos aí pra comprovar e o galento também. E é isso aí, muito obrigado e espero que vocês gostem, né? Um minuto além do que eu possa andar com você. Te amo e o tempo não varreu isso de mim, por isso estou partido e tão forte assim. O amor faz parte de tudo que nos guiou Na inocência cega, no risco das palavras E até o risco da palavra do amor 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 E até o risco da palavra do amor